E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E vou gravar pra vocês aí um vídeo do meu tico-tico, né? Coloquei ele no viveiro aí pra entrar um pouco em forma Ele tá meio devagar, meio gordo, né? Aí eu comecei a tratar os passarinhos aqui e percebi que ele tava querendo vir na mão, galera É, querendo vir na mão Aí ó, toda vez que eu passava a mão perto do viveiro aqui, ó Ó, ele vem na minha mão, tá vendo? Ó, vem aqui, ó, ele vem também, tá vendo? Ó E aí eu peguei uma larvinha aqui E vou tentar dar pra ele, vamos ver se ele vai pegar Esse daqui é o tico-tico esmigo, galera, ó Caiu a larva Vou pegar outra larva ali, galera Pronto, tô com outra larva aqui, ó Vou dar pra ele, beleza, a larva? Ó, presta atenção, ó Ai, meu caralho, caiu de novo E eu posso me pegar Ó, galera, ó Pegou, viu? Vou mostrar aí pra vocês a última vez Aqui temos mais uma larvinha Ele tá comendo aquela ainda Vamos esperar ele comer ali Aí a gente dá outra Vou tentar chegar com a câmera mais perto Pra ver, pra vocês verem melhor, beleza? Ó Ó, galera, tô com a larva na mão ainda Não deixei ele pegar Chegar mais perto ainda Essa larvinha tá grudando no meu dedo aqui, ó Ele tá meio assim por causa da câmera Chegar um pouco mais longe Aquela larvinha, filha Ó Ó lá, galera, pegou Show de bola, né? Ó lá ele comendo lá Olha como esse bicho tá bonito de pena, galera Tá cantando pra caramba Vou colocar no final desse vídeo aqui Um vídeo que eu gravei dele dando uns cantos Pra vocês verem que dá uma Beleza? Esse é o esmigo, galera Tá tirando mais larva, ó Olha, veio no dedo, galera, ó Acho que ele pensou que tinha uma larva no meu dedo Aí bicou pra pegar, ó Ó lá Vocês lembram que eu gravei um vídeo Fazendo o manejo do Dexter, né? E como vi na mão É aquele mesmo esquema que eu fiz com o Tiduti Toda vez que eu ia tratar Passava o dedo dos lados aqui E ele já ficava bravo, ó Entendeu? Então espero que vocês tenham gostado, galera Se você gostou Não deixe de curtir o vídeo Isso é muito importante Ajuda pra caramba na divulgação Se você quiser deixar o seu comentário aí Do que achou do vídeo Vou ficar muito satisfeito Compartilhe o vídeo aí, galera Nas suas redes sociais É muito importante Se inscreva Se é a primeira vez que vocês vieram aqui E ative as notificações do canal Pra estar sempre recebendo novos vídeos aí, ok? Então, falows Um abraço a todos aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou! Tchau! 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 Tchau!